Olha, ontem eu entrevistei aqui, junto com o Marcos Zanello, o governador Reinaldo Zambuja, e eu fiz uma pergunta pra ele, perguntando, cadê o dinheiro que o Bolsonaro mandou pro governo do estado? O Bolsonaro disse que mandou 11 bilhões para o governo do estado. E aí o governador disse, amanhã eu vou responder, vou postar em todas as redes sociais, a gente vai fazer todo o explicativo pra entender o que é esses 11 bilhões, e o governo acabou de publicar, já tá nas redes sociais isso aí ou não? Já tá? Olha só, vamos ler aqui, vamos ler aqui, vamos entender o troço então, olha lá, vamos ver a explicação do governo estadual. O governo estadual tá dizendo o seguinte, destinação dos recursos federais, 11.9 bilhões, 11.9 bilhões do ano passado, o governo do estado diretamente recebeu 2.9 bi, foi pago aos cidadãos, diretamente aos cidadãos, 3.4 bi, esse aqui é o auxílio emergencial, isso aqui foi direto para a conta bancária dos cidadãos, pago direto aos municípios, ou seja, isso aqui entrou no caixa dos municípios. Aqui embaixo, 1.25 bi, ou seja, 1 bi, 250 milhões, é isso né? Fundo de participação estadual, 130 milhões, convênios e emendas, 200 milhões, Fundo Nacional de Saúde, 400 milhões, outras transferências, 740 milhões, compensação por perda, 190 milhões vinculado à Covid, e aí aqui embaixo, 11.9 bilhões anunciados, 2.9 bilhões entregues, e aí o governo faz uma provocação né? Estão devendo 9 bilhões, ou será mais uma fake news? E aí você vê, é o governo provocando a federação, a federação provocando o governo, uma briga desnecessária entre o Presidente da República e os governadores, uma briga desnecessária entre governadores e o Presidente da República, uma briga desnecessária entre o Presidente da República e os prefeitos dos municípios, uma briga desnecessária dos prefeitos com o Presidente da República, numa hora em que a gente precisa brigar contra o Covid, e não contra um e o outro, você está entendendo? De qualquer forma, a gente vai tentando perceber aqui que 11.9 bilhões vieram sim, sim vieram para Mato Grosso do Sul, o governo federal mandou esse dinheiro, só que o dinheiro não veio direto para o governo estadual, 3.4 foi direto para o bolso dos cidadãos através do Vale Renda, auxílio emergencial, 5.2 foi pago direto a cada município e 2.9 bi foi direto ao governo do Estado, não é? Agora, eu fico aqui perguntando, tem os 11.9 bi, veio para o Mato Grosso do Sul, porquê que estão brigando? Porquê que estão brigando? Não dá para ter paz? Não dá para cada um fazer o seu e falar, ó, vamos se ajudar, vamos parar de brigar um pouco, vamos se ajudar? Será que não é o momento para dar um break aí nisso aí que já encheu o saco? É preciso que o homem abra mão um pouquinho do ego, sai um pouco do ego, entra numa visão mais comunitária, porque a gente está falando de legado, a gente está dizendo o que nós vamos deixar para as futuras gerações, se a gente não se atentar nisso, a gente perde a noção do que é certo, do que é errado, a gente pensa só no nosso umbigo e só olha no momento, a gente tem que tentar trabalhar esse espírito agora mais do que nunca da nação, o corpo é um só, o Brasil é um só e a gente precisa ser mais brasileiro do que nunca agora e nos ajudando, ajudando o Presidente da República, ajudando os governadores, ajudando os prefeitos, né, e é o que eu desejo, sabe, harmonia para esse país, enquanto a gente estiver nesse clima de guerra um contra o outro, é porque você não sei o que, você não sei o que lá, peraí, depois nós vamos discutir isso, vem aqui, vem aqui, vamos fazer junto isso aqui, ó, que é mais urgente, tem gente morrendo ali, ó, na fila, tem gente que não tem UTI, vamos se ajudar? eu acho que esse é o momento, da gente se dar a mão, sequência aqui do povo,